Agora, o segundo passo, que é o mais difícil, entre aspas, né? É quando você vai esclarecer todas essas ideias, todos esses pontos que você colocou no descarrego, né? É o momento de processar cada ideia, cada coisinha que foi tirada da sua cabeça. Se for algo que você pode fazer em até dois minutos, presta bem atenção, se for algo que você pode fazer em até dois minutos, por exemplo, tirar o lixo pra fora, isso tava na tua cabeça e você colocou agora no papel, tirar o lixo pra fora, trocar sei lá o quê, fazer isso, dar uma varrida no quarto, fazer aquilo, ou sei lá, mandar um e-mail pra alguém, se for algo que você pode fazer rapidinho, faça, do it, faça agora, entendeu? Larga tudo que você tá fazendo e faça, pra você se livrar disso. O método do GTD, ele fala que é bastante eficaz assim, né? Você parar tudo que você tá fazendo e fazer rapidinho aquilo que tem que fazer pra se livrar logo disso, sabe? Aquilo que você puder descartar, tipo, já levei o lixo, descarta. Ou tipo, ah, eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça que, sei lá, não faz mais sentido, sabe? Passou só pela minha cabeça naquele momento que eu tava fazendo alguma coisa, tive que descarregar ali na hora e não faz mais sentido, então você descarta, certo? Aí você pode também delegar, pode não, você deve delegar aquilo que não é urgente pra você. Você vai colocar data, por quê? Porque temos um problema quando as pessoas não colocam data nas coisas, a gente acaba procrastinando, a gente acaba empurrando com a barriga, e a gente nunca faz aquilo que tem que ser feito. Então, você botando data, mesmo que essa data pode ser modificada mais pra frente, mesmo que você não vai fazer naquela data, põe a bendita da data. Porque o seu cérebro, ele vai olhar pro calendário, ele vai olhar pra essa lista, e ele vai falar, putz, eu tenho que fazer isso aqui, entendeu? Eu tenho que entregar isso até o teu dia. Eu não sei você, mas eu fico, não fico nervosa, tipo, sabe? Mas me dá um negócio, assim, que eu preciso fazer, entendeu? Me dá aquele impulso que, quando tem data, eu preciso cumprir. Agora, nesse momento de priorizar, eu queria falar sobre a matriz, lembra o nome, matriz de Eisenhower. Ele divide entre quatro coisas, né? Urgente e importante, é aquilo que você deve priorizar. Se é urgente, você tem que fazer agora, é tipo, um incêndio que você tem que apagar nesse momento, nesse dia, ou nessa semana. Então, urgente e importante, você vai priorizar, vai colocar data. Se não precisar colocar data, tipo, que é pra hoje ou pra essa semana, tudo bem, mas coloque uma data e faça. Se é urgente e é importante, você vai fazer, certo? Agora, na coluna de urgente e não importante, já que é urgente, mas não é tão importante assim, eu vou delegar, né? Eu vou dar pra alguém essa tarefa que vai conseguir fazer pra mim, né? E eu possa pensar nas coisas que são urgentes nesse momento, certo? Terceiro campo é de não urgente, mas é importante. O que você vai fazer com essa tarefa? Você vai colocar data. Não é urgente pra agora, pra esse momento, pra esse mês ou pra esse ano. Mas é um projeto, é um sonho que eu quero fazer, é importante pra mim. Então, eu vou colocar data nessa bagaça, entendeu? Até tal dia eu vou realizar isso daqui. Agora, tem o quarto campo, que é o não urgente e também não é importante. Que, na verdade, são aquelas distrações, né? Que é, tipo, ver as redes sociais, né? Coisas que aparecem do nada e que não são importantes, não são urgentes. Aí, o que você vai fazer com isso? E aí, um recadinho aqui pra você. Se você ainda tem dificuldade nas quatro liberdades da sua vida, liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade eterna e liberdade geográfica, eu vou te convidar pra você ir até o meu Instagram, porque lá nesse mês de abril eu tô fazendo muito conteúdo, criando muito conteúdo de qualidade sobre essas quatro liberdades. Então, se você tem dificuldade em criar o seu negócio, dificuldade em escalar o seu negócio, dificuldade em ter a sua liberdade de tempo, você não tem tempo pra sua família, não tem tempo pra você mesmo, se você gostaria de trabalhar em qualquer lugar do mundo, morar em qualquer lugar do mundo, e até mesmo se você gostaria de conhecer a si mesmo, conhecer o seu propósito, e conhecer e ter intimidade com o seu criador, pra ter as outras liberdades também, 100%, então você precisa entrar lá no meu Instagram agora mesmo, fechou?